Praia do Macapá, muita tranquilidade, muita paz, é considerado por muitos um refúgio, ainda não muito conhecido por turistas, por conta do seu difícil acesso. A maioria das vezes é visitada pelos próprios moradores, que ainda aqui tiram sua renda com a pesca, mas essa paz e essa tranquilidade ainda continuam intactas, e às vezes visitadas somente por praticantes de kart surf. A sua distância e o pouco desenvolvimento turístico fazem com que essa praia permaneça desconhecida para muitas pessoas. O lugar conta com uma larga faixa de areia, com o mar quase nunca agitado, e as águas bem limpas é propício para o banho e práticas náuticas. E é uma boa pedida para os que preferem menos movimento, onde é possível relaxar e tomar um delicioso banho. O lugar não conta com infraestrutura próxima, sendo indicado que o visitante leve alimentos e bebidas para desfrutar de um agradável dia na praia. A Praia do Macapá faz parte das praias do litoral piauiense, juntamente com Atalaia, Coqueiro, Macapá, Barra Grande e Cajueiro. Para os turistas, a praia é um lugar relaxante, e quem a visita não quer mais sair. Eu que já venho de um litoral bonito, de Camusim, né, e comparando com a minha cidade, né, aqui também é muito bonito, muito tranquilo, paradisíaco, né, com certeza. Como a gente pode ver ao fundo, uma das praias mais procuradas pelos kart surfistas aí. Sem sobra de dúvida, a paisagem já diz tudo, né?